Por que que a polícia tá na sua porta? Porque ele aqui, eu que sustento ele. Eu pago gás, eu pago internet, eu pago energia, eu pago água. Certo. Eu compro arroz. Pra trabalhar dele. A minha despesa, quem faz sou eu. Ele é aposentado, mas o dinheiro dele só dá pra sustentar a amante que ele tem em Santo Inês. Santo Inês. Dois anos que eu moro com ele. Ele não dormiu em casa não? Ele não dormiu em casa porque ele saiu daqui ontem com ciúme de mim. Sendo que ele não me banca. Nunca dei motivo pra ele ter ciúme de mim. A casa é minha. Ele tá tão tristezinho. O que que tá fazendo? Você quer que... Você tá fazendo o que aqui? Pelo de cordeiro. Eu? É, você quer o que? A história tá... Daqui eu não quero que ele faça mais dinheiro pra minha porta. O irmão dela aqui, ó, de prova. Não quero. Não, senhor. Vou pegar só as coisas. Faça favor. Ele quer sair de casa, ele? Ele não vai sair. Eu vou mandar ele embora da minha vida. Dois anos. Dois anos de inferno. Eu vivo dois anos de inferno. Mas por que... Olha só. Por que que a polícia está aqui na sua porta? Porque ele é sem vergonha. A polícia inteira aqui. Porque não precisava disso. Olha aí a polícia. As coisas dele tá aqui. Olha só. A polícia desculpa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu respeito. É o trabalho deles. Eu respeito. As corras dele tá aqui. Eu vou entregar. Eu só peço. Ele só quer as coisas dele. Tá aqui que não serve pra mim. Não serve pra mim. Eu não visto calça. Há quanto tempo que você tá com isso? Dois anos. Por que ciúme todo? Ele tem ciúme de mim com meus irmãos, com as minhas irmãs, com meus amigos. Porque ele já foi corno há muito tempo. Só que eu não sou obrigado a passar o que ele passou com as outras. Essa palavra é pesada. Corno, consciente. Ele é corno. Ele é corno. Vagabundo, sem vergonha. Corno, consciente. Corno, consciente, vagabundo e sem vergonha. Tô mentindo? Tô mentindo? Eu só peço que você saia da minha casa e nunca mais você me procura. Nunca mais. Pega as coisas dele lá pra ir embora. Vai pegar as coisas. Pega as coisas. Polícia veio dar o reforço pra você pra não ter agressão. Ela tá com a faca me ameaçando. Com a faca. Se você quiser ter prova, a gente vai na casa da mãe dela agora. Ela foi lá. Mas agora você vai pegar só as coisas pra ir embora, tá certo? Vou pegar o bico, parceiro. Você vai pra onde? Ah, isso é o destino sábio. Ele me ameaçou. Me ameaçou e minhas filhas. Depois? Depois de dois anos só essa boroca? Ele me ameaçou. Dois anos só isso que ele vai ser? O que ele tem, tá em Santo Nenê, na casa da ex dele. Lá tem televisão. Liqueficador. Cadê o documento dele? Tem só... O documento dele tá aí. Verifique se o documento tá aí. Verifique. Eu não preciso, porque eu tenho o meu. Verifique que a polícia tá com ordem até de prisão pra senhora. Eu vou. Eu vou de boa. Eu aceito. Até prisão, se não entregar o documento do homem. Vem se o documento tá aí. Não se trema, não. Se trema, não. Não, tô de boa. Tô cegado. Verifique. Bota no chão e bota a boroca no chão. Charly, ele tá se tremendo. Pega uma água pra ele, Charly. Cachaça. Hein? Só cachaça. Cachaça. É por isso que você lá disse que você acorda. Nós passemos a noite bebendo. Essa conversa que ele disse que você... Bebendo com ela? É, até 3, 5 horas da manhã. Aí, quem que que você tá reclamando? Trouxe aí na polícia aqui. Isso aqui também é seu. É seu, ó. Microfone de ouvido. Pasta. Tem sapato dele. Traga, 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 traga. Sapato de tudo, tudo, tudo. Ah, você bebeu com ela até as 3 da manhã? E o que você tá reclamando, meu amigo? Se você bebeu com ela, e aí? Olha, ele vai sair só com a boroca dele. Amigos do programa. Confusão aqui na Eco Marajá. Olha o sapatinho dele aí. O telefone dele tá com outro dia que ele quebrou. Vou buscar também. Traga, traga, traga. Tudo que ele tiver. Traga tudo. Não é isso que ele tá? Traga, traga. Traga. Telefone dele. Traga, traga. Ó, vai conferir do que tem aí. Amigos do programa tá na hora. A confusão é aqui. É aqui. No bairro. Olha o nome do bairro. Olha aqui, o telefone dele tá aqui, ó. Eco Marajá. O que que é isso aqui? Ele quebrou. Marcos do programa quebrado. Ele quebrou, vou entregar. Não quero nada dele. Foi você que quebrou? Foi. Ele quebrou. Olha, consciente mesmo. Porque uma irmã dele, disse pra ele. Ele postou uma foto minha com ele. Ela falou, linda a foto, mano. Linda. A companhia que não merece. Ele disse? A irmã dele. Uma que mora no Pará. Bota aí, bota os cacarels do telefone aí. Os cacarels. Se tiver mais coisa... Não, você vai levar, né? Jogar no mato não. Ela trouxe aqui... Eu não quero, não quero nada dele. Cadê o documento dele? Cadê o documento dele? Tá tudo aí. Se faltar alguma coisa, dou-lhe de você na polícia entrar na minha casa. Olha a polícia bilhetar. Pode entrar. Ei, espera aí. Espera aí, senão ela vai agredir o homem. Pode entrar. Não, senhor. Nunca. Isso aí não faz parte de mim. Pronto. Nunca. Não faz parte de mim. Eu só quero que ele saia da minha vida. Só isso. Eu não vou agredir, porque eu não sou disso. Eu não sou disso. Já agredi ninguém. Você não quer... As minhas coisas eu resolvo. Você quer fazer as paz agora pra ele ficar? De onde ele tá? Quero não. Ele disse que passou a noite toda bebendo com a senhora. Ele tava na casa da minha mãe. Bora, cadê o documento, meu amigo? Na casa da minha mãe. Ele tá devendo bem aqui, a Hilda. Trezentos contos. Devendo bem aqui. Eu já paguei os dois comércios. Cadê o documento dele? Eu paguei os dois comércios. Eu paguei. Eu paguei. Mas, pai, ele é tão assim, calminho. Tá aí o documento. Tá aí o documento. Não sou eu, não sou eu com a minha filha. Ah, ele é calminho, calminho. Eu paguei. Eu peguei o dinheiro dele. Tá aí? Eu paguei os dois comércios. Eu paguei a Hilda. Ele é aposentado, hein? É. Eu paguei a Hilda. Novo. E paguei o galego. Biquí, na Avenida 1. Eu paguei. A senhora pode me dizer uma coisa? Depende do que você vai perguntar. Tem dinheiro aqui? Tem não. Eu paguei só as contas, que você tava devendo. Não quero saber o resto. Você tava devendo. Não deu nem pra pagar só as contas de dinheiro. Você tava devendo 400 pra Hilda. E quanto é que tinha na bolsa, Bia? E 400 pro seu galego. 850. 800? Eu paguei. Paguei os dois. Porque tinha 800. Eu paguei os dois. Aí na rua 5 e o galego na Avenida 1. Sobrou nem 50 pra ele. Não deu nem pra pagar. Queria pagar o restante, sou eu. Eu vou pagar o restante. Aqui os cacarecos aqui do celular. Bote os cacarecos aí. Eu não quero ficar devendo ninguém. Porque ele comprou pra botar aqui em casa. Ele comprou café, açúcar, arroz pra botar aqui na minha casa. Eu comi. Então se eu der o que ele tinha e vou pagar o resto com o meu dinheiro. Aqui os cacarecos. Me diga o seguinte. Não jogue fora não, porque serve de prova. Me diga o seguinte. Motor dele funciona ainda? Só se você não... Lá no inferno. Porque na minha... A minha mãe nunca... Nunca funcionou. Bora, chefe. Ei, psiu. A polícia tá lhe esperando. A polícia tá lhe esperando. Não quero. Bora. Não quero dizer mais aqui. Pegue, pega a sua chinela. Eu vou pagar a medida protetiva. Aqui na minha porta eu não quero mais ele. Não quer mais ele. Eu não quero. Dois anos de inferno. Bora. Bora lá, bora, bora. Bora, bora. Vamos embora. Vai-se embora. Que Deus me acompanhe. Vamos embora. Na minha porta você não via mais. Não via mais. O que é a polícia aqui? Ele não é corno. E a carçal tá chamando o que? Ele é corno. Porque a primeira mulher dele largou ele. Ele é o quê? Corno. Porque a primeira mulher dele largou ele. Meteu o chifre nele com outro cara. E a segunda também. Eu sou a besta que nunca fiz isso. Bora, bora. Ei, psiu. Ei, seus... Ei. Ei, chefe. Saia daqui. A polícia vem aqui e vai com a polícia. Saia daqui e não fique na porta. Vamos lá. A polícia vem aqui e não pode dar o trapé perto. Vamos aqui. Vamos embora. Vamos embora, Lê. Ei, você é parente dele? Bora. Entra lá. Bora lá na rodoviária. Bora. Quer que eu leve ele pra rodoviária? Você vai levar? Eu levo. Não sabe. A gente veio só prestar o apoio pra ele. Eu posso levar ele? Pode sim, senhor. Ele tá com medo da mulher atacar do meu carro. Vai nada. A gente tá aqui pra dar apoio. O cidadão veio buscar aqui o material dele aí. A gente veio... O que você achou dessa confusão? Só pra dar apoio? Pra não ter nenhuma agressão? É o cidadão. A gente veio dar apoio pra evitar maiores problemas. Parabéns, essa honrada polícia. Olha, a polícia de Corotá resolve cada uma. É briga de vizinha, é briga de mulher com marido. Mais essa pra resolver. Tá aí pra servir a população e a sociedade. Militar, que hora foi que começou essa briga? Ele foi nos procurar no quartel por volta das nove e meia da manhã. Mas ele disse que já acontece aí desde ontem. Eles estão numa bebedeira aí. Aí teve essa discussão aí. Vamos levar ele até a rodoviária. Sim, senhor. Olha, vamos acompanhar a polícia. Ele vai até a rodoviária com sua boroca de lado. Ele e sua boroquinha. Só saiu com a roupa, com a boroca de lado. Acompanhe comigo.